E aí, pessoal! Atílio falando! Os assistentes de voz são uma tendência de mercado. Em um futuro próximo, praticamente todas as casas terão ao menos um assistente. Isso porque eles auxiliam demais. Você pode utilizar eles para criar lembretes para tomar um remédio, consultar sua agenda, fazer perguntas de conhecimento geral, controlar dispositivos de casa inteligente. E a escolha do dispositivo certo às vezes pode gerar muitas dúvidas. E neste vídeo aqui, eu vou explicar em detalhes para vocês cada um dos dispositivos da Amazon atualmente vendidos, passando especificações e dando minha opinião sobre a utilização de cada um deles. E eu espero que esse vídeo ajude vocês. Vamos lá? Como dito na abertura, a escolha de um assistente de voz pode gerar muitas dúvidas no usuário. São muitos dispositivos vendidos e cada um com a sua particularidade. Só a Amazon atualmente vende 12 dispositivos diferentes. E nesse vídeo aqui, eu vou tentar passar um pouquinho da minha percepção, da minha experiência para vocês com cada um deles, pois eu tenho todos eles aqui na minha casa e utilizo já há muito tempo. Além disso, também faço vídeos reviews para a Amazon, o que me dá um pouquinho de expertise para poder passar aí um pouquinho da percepção de cada um deles para vocês. A Amazon atualmente comercializa três linhas de dispositivos aqui no Brasil. Os dispositivos alto-falantes, que têm apenas o assistente de voz integrado e são caixas de som, que é chamado de linha Echo. Também tem a linha com tela, que são os dispositivos Echo Show, que além de ter o alto-falante, o assistente de voz integrado tem telas touch para interação com o usuário. E por fim, a terceira categoria, os dispositivos da linha Fire, que são dispositivos que você acopla na televisão, deixando sua televisão mais inteligente ainda, permitindo a utilização por comandos de voz na abertura de filmes, tocando música, deixando a televisão mais inteligente ainda. Vamos começar falando pelos dispositivos alto-falantes, a linha Echo. Atualmente são vendidos cinco dispositivos diferentes desta linha. Os dispositivos de entrada são chamados de Echo Dot, que são os modelos mais baratos, e atualmente está na quarta geração, porém a terceira geração continua sendo vendida. E a especificação da terceira geração e quarta geração são muito parecidas. Todos os modelos Echo Dot possuem apenas um alto-falante, são dispositivos que dá para escutar música com eles, nada muito alto, porém ele tem uma qualidade e uma potência de som que surpreende pelo tamanho dos dispositivos. Eles possuem quatro microfones integrados, então a captação de áudio, comando, a interação por voz com eles é muito boa. E eles possuem saídas, cabo de saída P2, então se você quer interligar ele num home theater para ter um som mais alto, também é possível com esse dispositivo. Eles são dispositivos que normalmente eu costumo recomendar para as pessoas que estão iniciando a sua automação, pois além de serem, não requerem um investimento tão grande, trazem um grande custo-benefício, pois você já começa a ter a interação com o assistente de voz. E eles são os dispositivos que você pode utilizar para ir espalhando pela casa, para ir tendo comandos de voz, em pontos, por exemplo, onde você não precisa de um som muito alto, você precisa ter apenas a interação com o assistente de voz. Essa é a grande finalidade deles para mim, é essa parte da interação com o assistente de voz. Escutar música dá tranquilo, mas não é um dispositivo muito top para isso, mas a parte de interação com o assistente de voz é perfeita com esses dispositivos, então eles são mais focados para esta parte. Existe uma versão do Echo Dot 4, que ela é chamada de Echo Dot Relógio, que ela tem um displayzinho de LED que fica mostrando as horas lá. Esta versão é mais legal para ter tipo do lado da cama, numa cabeceira. Fora isso, esse relógio para mim não tem tanta finalidade assim, então se você não quer ter um relógio, um displayzinho de LED, talvez pode ser que não valha tanto a pena o investimento numa versão com relógio, tá? Bom, mas é uma alternativa aí para utilizar do lado de uma cabeceira de cama. Existe agora, então já são três dispositivos, Echo Dot terceira geração, Echo Dot 4 e Echo Dot com relógio. A quarto modelo Echo que é vendido no Brasil é um dos meus preferidos dentre todos, tá? Que para mim é um dos dispositivos com um dos melhores custos-benefício dentro de todos os dispositivos da Amazon. Esse já tem três alto-falantes, um woofer dedicado e dois drivers aí de 0,8. Então ele tem uma potência de som muito boa, não é o dispositivo mais potente para som, mas ele tem um som muito legal, em que você consegue com esse escutar uma música com melhor qualidade. Além disso, ele tem sete microfones integrados, então a captação de áudio dele é muito boa. Ele também tem sensor de temperatura integrado, o que eu gosto bastante, pois eu consigo saber a temperatura do ambiente e não preciso de um sensor externo. No ambiente em que ele está, ele consegue me fornecer a temperatura e esse é um ponto bem legal para esse dispositivo. E ele também tem Gateway Zigbee integrado, que permite integrar dispositivos tipo Zigbee, utilizando ele como se fosse uma central. Bem verdade que a compatibilidade da Amazon para Zigbee não é top. Muitos interruptores, por exemplo, não funcionam. Funcionam mais sensores, lâmpadas, relés aí de uma tecla, só um relé, só um gangue, como é chamado. Então, para essa parte do Zigbee, ele é legal para utilizar com sensores, mas para ser a central definitiva da casa, já não diria que é tanto assim, mas é muito legal. dado todo este pacote de ser um dispositivo mais voltado para a parte de som, que dá para escutar som com ele alto, ele já tem uma potência boa, boa interação com os assistentes de voz, por isso que, na minha opinião, ele é um dos melhores custo-benefício, balanço de custo-benefício, o Echo 4ª geração. Finalizando os dispositivos tipo alto-falante, nós temos o Echo Studio. Esse é o dispositivo com o som mais potente de todos, ele tem um som muito bom mesmo, muito legal, são cinco alto-falantes, e tem aí um woofer dele, ele faz graves muito legais. Esse é um dispositivo que o pessoal costuma utilizar para substituir como uma soundbar. Eu mesmo, aqui na minha casa, utilizo ele aqui no canto, com essa televisão vinculada com o Fire TV, utilizando como soundbar aqui do meu ambiente. Então, ele funciona dessa forma. É óbvio que nós temos que ter em mente que um Echo Studio não será a mesma coisa que um home theater, tá? Mas se você quiser utilizar um dispositivo tipo uma soundbar, na minha opinião, ele substitui tranquilamente uma soundbar, tá? Para um ambiente, porque ele tem o Dolby Atmos. Além disso, ele também tem o Gateway Zigbee integrado, mesma questão do Echo 4, todos os dispositivos da Amazon que tem Gateway Zigbee, não tem como utilizar ele como uma central única de automação da casa, porque ele não tem muita compatibilidade no Zigbee, mas é legal, tá? Funciona. De repente, você vincular com um sensor ou uma lâmpada. Além disso, ele também é, sem sombra de dúvidas, o dispositivo com a melhor captação de áudio, pois ele tem sete microfones integrados. O Echo Studio é para aqueles que são mais exigentes na parte de som e que querem um som realmente com potência. Tipo, eu quero ter apenas um dispositivo no meu rack. É o Echo Studio, tá? Esse daí é o que vai fazer a parte de som, vai te permitir ser o assistente de voz e vai ter tudo dentro aqui em um único local. Vamos falar agora dos dispositivos Echo Show, que são os dispositivos com tela. No segundo semestre de 2021, a Amazon soltou a segunda geração dos dispositivos de 5 e de 8 polegadas. Com isso, atualmente, nós temos quatro versões sendo vendidas aqui no Brasil. A 5 polegadas segunda geração, a 8 polegadas na primeira e segunda geração e a 10 polegadas. Vamos começar falando pelo de 5 polegadas, o Echo Show 5 polegadas. Ele é um dispositivo bem pequenininho com uma tela de 5 polegadas. Ele tem uma câmera integrada de 2 megapixels, então, para a parte de videochamadas, ele funciona bem. Se você estiver próximo dele, está muito longe, a tela de 5 polegadas dificulta um pouco para você ter a interação. Mas funciona. Para a parte de videochamadas, ele é um dispositivo que eu gosto. Para a parte de som, ele tem um alto-falante também de 1,6 polegadas, similar à dos Echo Dot. Dá para escutar música com ele legalzinho assim, mas a acústica dele, a formação dele, não dá a mesma qualidade de áudio que as versões Echo Dot. Então, na minha opinião, para a parte de som, ele é o dispositivo com a menor qualidade de todos da Amazon. Na parte de captação de áudio também, ele é o dispositivo que tem menos microfones, então, ele é um dispositivo, não que seja ruim a captação de áudio, nem o som, tá? Como eu falei, são legais, dá para escutar. Mas a parte de captação de áudio, dentre todo o universo dos dispositivos da Amazon, ele é o com menor qualidade nos testes que eu fiz. Ele possui apenas 2 microfones, é o com menor número de microfones. Ele é um dispositivo, na minha opinião, legalzinho para ser utilizado como um porta-retrato, então numa estante, por exemplo, ou então utilizado do lado na cabeceira da cama. Na cabeceira da cama eu gosto muito dele, pois ele pode servir como um rádio relógio inteligente com um sistema de voz integrado, utilizando aí como um porta-retrato também. Ele é uma excelente opção para mim, o de 5 polegadas, para cabeceiras de cama ou para estantes. Aí nós temos os de 8 polegadas. Ah, o de 5 polegadas, ele também faz streaming de Netflix, Amazon Prime, de vídeos, você consegue reproduzir nele, mas a tela é muito pequena, então não é legal para assistir a experiência, você força demais a vista utilizando ele, na minha opinião não é muito ideal para isso. Os de 8 polegadas já possuem uma tela um pouco maior, então para a parte de streaming, se você quer assistir vídeo, eles já começam a se tornar uma alternativa. Ele já tem a tela de 8 polegadas, o que facilita bastante, mas ainda não é uma tela muito grande. Então, assim, dá, mas não é o máximo top para isso, tá? Para a parte de som, ele já tem um som bem legal, ele tem dois alto-falantes de 2 polegadas, e o som das versões Echo Show 8, tanto na primeira quanto na segunda geração, é muito bom. O que muda da primeira para a segunda geração, basicamente? A câmera. A câmera da primeira geração, para videochamadas, ela utiliza uma câmera de 1 megapixel. Dá para fazer uma videochamada tranquilamente, ainda mais se você não estiver muito distante. A captação de áudio é muito boa, tanto no primeiro quanto na segunda geração, mesmo número de microfones, quatro microfones, então a captação de áudio dele é boa. A parte de som é bom. Agora, a diferença na câmera, para quem vai utilizar muito para videochamada, o segunda geração tem 13 megapixels, então o segunda geração leva muita vantagem na parte de videochamadas, tá? Se não for utilizar tanto para videochamadas, aí eu já acho que talvez, de repente, o primeira geração pode se tornar até uma melhor opção, pois as configurações são muito parecidas deles, tá? Teve atualização na segunda geração de processador, então ele roda mais rápido, aplicativos, essas coisas, mas o Echo Show de 1 polegada não é uma ruim opção também, tá? Então, fiquem mais ou menos isso. Grande diferença no 8 polegadas, se for para utilizar para videochamadas, vai de Echo Show segunda geração, que não vai se arrepender. Se não for utilizar tanto para videochamadas, o Echo Show segunda geração é um modelo mais caro, tem um hardware um pouco melhor, mas o de 1 polegada também pode atender muito bem. E aí, por fim, nós temos o Echo Show de 10 polegadas, que é o dispositivo, assim, com um som muito bom, ele só perde, ele está em segundo dentre todos os dispositivos da Amazon, perdendo apenas para o estúdio, ele tem 3 alto-falantes com um woofer dedicado e dois alto-falantes para médios e agudos de 1 polegada, o que confere para ele um som um pouco melhor até do que o Echo 4. Então, ele é o segundo na escadinha aí de melhor som. Ele é um dispositivo que ele tem 4 microfones também, uma captação de áudio muito legal, câmera de 13 megapixels, tela de 10 polegadas, nele já dá para assistir tranquilamente. Netflix ou Amazon Prime, óbvio que não vai dar para ser a televisão do ambiente, mas assim, numa mesa posicionado e ele é muito bonito. E ele é um dispositivo inovador, pois ele tem uma tela rotativa. Então, é um dispositivo que para videochamadas, ele é surreal, ele tem um som muito bom, captação de áudio muito boa e a tela vai se movimentando, te acompanhando no ambiente. Para quem quer, por exemplo, ter uma experiência de videochamada diferenciada, o Echo Show 10 polegadas é o dispositivo recomendado. Finalizando nossas análises aqui, vamos comentar sobre os dispositivos Fire, que são os dispositivos que, como eu comentei antes, acopla na televisão, deixando a televisão mais inteligente ainda, permitindo o comando de voz através do assistente da Amazon. Uma dúvida muito comum são de pessoas que já possuem uma televisão smart e têm todos os aplicativos que querem já na sua televisão. O que um Fire agrega para ela? Ele vai agregar comando de voz. Basicamente é isso. Você vai conseguir por comando de voz abrir aplicativos e abrir filmes diretos no Netflix, no Amazon Prime, fazendo por comando de voz, também acessando câmeras inteligentes se você tem na tua casa. Ele vai transformar a tua televisão, ele vai integrar o sistema da Amazon dentro da tua casa, dentro da tua TV. Para quem não tem uma TV smart, ele é sem sombra de dúvidas uma excelente opção. Muitas vezes, em muitos casos, vale a pena mais investir num Fire e não comprar uma televisão tão top smart e colocar um Fire. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele pode contribuir o Fire demais para isso. Mas, são vendidas três versões diferentes e o pessoal costuma ter muita dúvida de quais das versões comprar. A versão Lite é a mais baratinha de todas e ela é a que tem o hardware mais fraquinho de todos delas. Funciona muito bem, tem uma excelente qualidade de som, tem o mesmo sistema operacional, vamos dizer assim, que as outras três versões. A grande diferença do Lite é que o Lite tem um controle mais simples. O controle não tem, no controle dele, só vai ter o comando de voz e a interação para menu, mas ele não tem o infravermelho que nas outras versões tem, que permite controlar a televisão. Por exemplo, o volume da televisão, o liga e desliga da televisão e também controlar botões dedicados, tipo de Netflix, Amazon Prime. na versão Lite é o mais simples de todos os controles. Na questão de hardware, ele é muito parecido com a versão Full. O Lite suporta até 1080 pixels, então ele é Full HD e ele tem o Dolby digital com a parte de som, então tem uma qualidade de som boa. O intermediário é chamado de Fire TV Stick, Full HD apelidado, porque ele é uma versão Full HD, ele tem já um Dolby melhor, na especificação dele coloca lá que ele é compatível com o Dolby Atmos, ele tem 1 GB de RAM igual ao Fire Lite e também suporta a mesma resolução do Fire Lite, que é Full HD 1080 pixels. A grande diferença do Lite para o Full HD é o controle remoto, que o controle remoto do Full já tem aí o controle de volume, liga e desliga da televisão e os botões dedicados. Então, em termos de especificações, Lite e Full HD são praticamente iguais, tá? Por último, nós temos o melhor de todos, que é o 4K, que é o que o pessoal sempre me pergunta, tá, mas eu preciso comprar o 4K ou o Full HD? Aí depende da televisão que você tem. Se você tem uma televisão que tem resolução 4K, sem sombra de dúvidas, compre o 4K, tá? Nem que se faz um esforcinho financeiro aí, é mais caro, mas vai atrás do 4K, porque se você perde muita qualidade se você põe um Full HD numa televisão de 4K. Então, se você tem uma televisão de 4K, compre o 4K, esquece os outros, tá? Agora, se você não tem uma televisão de 4K e não pretende comprar a curto prazo, o 4K já acaba ficando mais caro, meio desnecessário, eu diria. As outras versões já vão atender muito bem, tipo a Full HD, por exemplo. Agora, se você quer o 4K, vai pro 4K. Grande diferença do 4K é essa resolução dele, o 4K, em 2160 pixels. A parte de som do 4K, ele tem o Dolby Atmos, então, assim, um cenário ideal, que é o que eu mais gosto, que é o que eu tenho aqui na minha casa, é o Fire TV Stick 4K com Echo Studio, pareado, fechado em home theater. O som fica muito legal, porque ativa o Dolby Atmos e a qualidade de TV fica em 4K, então vale muito a pena. Agora, na parte de especificação, a grande diferença dele é essa parte do Atmos, do 4K, e também memória RAM. Ele tem 1,5 GB de memória RAM, enquanto os outros possuem apenas um. Então ele processa um pouco mais rápido o menu, a interação, ele é um pouquinho mais rápido. Não que os outros sejam lentos, mas o 4K acaba se tornando um pouquinho mais rápido. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Peço um milhão de desculpas, pois o vídeo ficou muito grande. Eu queria realmente fazer um vídeo mais curtinho, porém, infelizmente, o assunto é muito grande e eu me empolgo aqui querendo falar para vocês, passar um pouquinho da minha experiência. Então, se você ficou com ainda dúvidas, mesmo com esse vídeo grande, posta aqui no campo de comentários suas dúvidas, que eu terei fazendo o máximo para tentar auxiliar. Eu vou deixar o link de todos esses dispositivos aqui também, na parte de baixo, na descrição desse vídeo e no campo de comentários. Eu vejo vocês num próximo vídeo aí, pessoal. Um grande abraço! eu vou deixar o link e aí, eu vou deixar o link